Bom, vamos começar de qualquer forma e a gente consegue aproveitar um pouquinho mais. A ideia aqui da gente foi fazer uma reunião multidisciplinar, então a gente vê que a gente tem nutricionista, que a gente tem esterileuta, que a gente tem fisioterapeuta, que a gente tem médico de dor, que a gente tem cirurgião da praia digestivo e temos alguns ginecos aqui. Justamente para a gente poder ver alguns pontos que foram vistos no artigo do New England. Eu fiz uma apresentação que eu apresentei ontem na reunião do Sírio. Vamos mostrar rapidinho essa apresentação só para ajudar na discussão aqui sobre a pontuação. Prometo não me alongar nessa apresentação e aí a gente faz o bate-papo mais direcionado. Pode ser? Excelente. Bom, então foi um artigo que foi publicado agora no New England na semana passada, no dia 26. A primeira vez que eu recebi o artigo foi pela Catiane, a Catiane mandou para a gente no grupo lá de Orlando e aí todo mundo acho que começou a disseminar esse artigo. É um artigo de revisão. Uma coisa que é importante falar é que dentre os autores só temos um médico, né? Então a gente tem autores muito da parte básica mesmo, então vocês vão ver que o artigo acabou se prendendo muito nisso, né? Eles começam fazendo a definição de endometriose, nada diferente do que a gente já está habituado, então eu não vou me alongar muito nessa parte. Achei muito bonito o que eles fizeram aqui desse histórico natural da doença, né? Mostrando possíveis pontos em que a pessoa poderia estar sujeita a fatores de risco, né? Desde a vida fetal até a vida adulta, exemplificando alguns pontos de fatores de risco, como a exposição de etilbestrol, a menaca precoce, ciclos menstruais curtos e com fluxo aumentado, enfim. A única coisa que me chamou a atenção aqui foi que eles colocaram um índice de massa corpórea baixo, que é o que a gente comumente observa no Brasil, nas brasileiras, mas eu lembro de uma revisão que o Ticcaroni fez, e que um dos fatores de risco era justamente o peso elevado, né? O índice de massa corpórea alto, justamente pela conversão periférica da gordura na estrona. Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção logo de início. Eles falam um pouquinho, então, sobre o custo, né? Então acho que isso é uma coisa super importante deles falarem, deles colocarem que a endometriose tem um custo anual semelhante a outras doenças, como a diabetes, com doença de Crohn e atentimatóide, são doenças muito, muito mais difundidas do que a endometriose. Se a gente for na periferia, todo mundo sabe que é diabetes, mas ainda muito poucos conhecem a endometriose. Mesmo o pessoal que convive nos nossos meios, né? A gente vê os não médicos, os não da saúde, muitos poucos conhecem. A gente sabe entre custos diretos e indiretos, esse trabalho de 2008 do Agarwal falava algo em torno de 70 bilhões anualmente. Então é algo bastante relevante para a gente ter em mente. Hoje imagina-se que seria algo em torno de 200 bilhões, isso só nos Estados Unidos. Saúde, então assim, sempre quando a gente leva em consideração não só a saúde física, mas também a mental, a qualidade de vida, a produtividade daquela mulher, seja ainda na vida produtiva de trabalho mesmo, seja na parte que a mulher já está nos estudos, não consegue avançar nos estudos. A gente tem muito poucas políticas públicas ainda sobre o tema, então dada a relevância sobre isso, existem poucas políticas públicas e eles se propuseram no trabalho a discutir a patofisiologia, a patogênese e muito pouco de diagnóstico e tratamento, isso é uma coisa que acho que foi muito, muito escasso e me surpreendeu muito por ser um artigo que está no New England. Não sei, eu posso até ser rude no que eu vou dizer, mas eu acho que não era um artigo que merecia estar no New England. Bom, eles começam pela epidemiologia, eles falam em torno de 10 a 15% das mulheres no período reprodutivo, então acho que isso é uma coisa que ficou super legal e essa foi uma campanha aqui que bombou, viralizou no Instagram, das mulheres fazendo a plaquinha One in 10, eu tenho até algumas pacientes minhas que fizeram isso também, então achei que foi uma coisa que ficou muito, muito legal, então ajuda na conscientização e a gente imagina que hoje a gente tenha quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro comprometidas pela doença, a gente sabe que é difícil de a gente fazer essa epidemiologia de forma correta, porque o diagnóstico ainda é feito por meio do estupatológico, então isso acaba nos prejudicando de ter um diagnóstico correto mesmo, a gente saber exatamente quantas mulheres são comprometidas no mundo inteiro. E até a gente fez a live com o João outro dia e uma das coisas que eles colocam aqui, como eles pegaram muitos artigos, por exemplo, mulheres inféteis, eles colocaram de 5% a 50%, então ficou um range muito grande e isso acho que ficou meio estranho. Então eu acho que eles deveriam ter selecionado um pouco melhor esses artigos, porque a gente sabe que é muito mais próximo dos 50% do que dos 5%. Então eu acho que a única coisa que eles, nessa parte, por exemplo, que foi bem real, é essa parte em relação à crônica e adolescência, que realmente é bastante prevalente, acho que a casuística que eles colocaram é bastante fidedigna mesmo. Bom, eles exemplificaram então um pouco da sintomatologia, então acho que todo mundo está cansado de saber aqui dos 6Ds da endometriose, que eu acho um método mnemônico bastante fácil e que a gente acaba abrangendo os principais sintomas da doença. Esse quadro então mostra também a importância da diferença das lesões, então desde uma lesão superficial até uma doença profunda, até comprometimento ovariano com aqueles títulos de chocolate, exemplifica dizendo que as lesões podem ser... Vou só parar um pouquinho que acho que o Luiz está tentando entrar aqui. Deixa só um pouquinho... Eita... Um instantinho, pronto. O Luiz conseguiu entrar, eu volto para a apresentação. Eita... Deixa eu voltar para a anterior aqui... Eita... Gente, que coisa estranha... Então eles falam sobre as lesões também extrapélvicas, acho que foi bem... Assim, eles descreveram muito bem essa parte, ficou bonito. Acho que uma das coisas mais legais dos artigos do New England são o quanto eles gastam com os esquemas. Os esquemas são muito bonitos, são bastante completos e didáticos. Então eles falam também das condições coexistentes, como doenças de fibromialgia, como dor com sensibilização central, outras doenças gastroenterológicas, como síndrome do intestino irritável, doenças como cistite inforficial, depressão. Então, toda uma complexidade que mostra realmente o que é a portadora de endometriose e como a gente deve tratar essa portadora de endometriose. Algumas fotos bonitas de doença, mas achei que eles colocaram basicamente doença superficial aqui, colocou um pouco, não é só o B aqui de profunda, se ele tivesse pedido para qualquer um de nós, a gente conseguiria ter feito esse quadrinho aqui mais bonitinho. E eles falam, acho que isso aqui foi uma coisa importante, que o estadiamento da ISRM não reflete a clínica e que não é o mais adequado. No entanto, é o que a gente tem. Já foi tentado fazer alguns outros estadiamentos, mas por questões políticas, por cada uma das sociedades querer trazer para si, ou mesmo alguns grupos individuais tentarem fazer, acabou não emplacando nenhum outro estadiamento. E infelizmente é o que a gente tem até hoje e é o que tem se utilizado. Não existe uma evidência de progressão da doença, então são poucas as séries de cirurgias repetitivas. Conforme eu falei ontem, pelo menos aqui no Brasil, eu só conheço uma pessoa que fala abertamente que faz second look. Então é difícil da gente conseguir falar efetivamente quantos por cento teria progressão, regressão ou estático, mas eu acho que quando você faz uma cirurgia bem feita, você consegue acompanhar muito bem pela clínica, por exames de imagem. E é uma doença bastante complexa que mostra uma interação de diversos processos. Não temos uma teoria que contemple tudo. Uma coisa que é importante é que 85% das mulheres possuem uma menstruação retrógrada, mas só 10% tem endometriose. Então essa teoria realmente é falha, se a gente vai avaliar ela isoladamente. Então talvez ela, associada a alterações endócranas ou imunológicas, a gente consiga explicar alguma coisa. Mas eu acho que ela não é a única. Talvez a gente tenha diversas teorias para diversos tipos de lesões. Então talvez lesões que serão na pelve, uma menstruação retrógrada associada a algumas outras alterações, poderia explicar? Ah, eventualmente até sim, mas na endometriose extrapélvica com certeza não. Então a gente tem que pensar em outros tipos de teorias e talvez a alteração genética seja a teoria que explique mais globalmente a mulher com endometriose. Esse esquema ficou muito bonito. Essa figura ficou muito bonita mesmo, mostrando todas as alterações inflamatórias barra imunológicas que acontecem na endometriose. Então a gente sabe que o endometrio tópico já tem bastante alteração. Nosso grupo mesmo no HC já fez alguns trabalhos acerca disso. Quando eu fiz a minha tese, a gente fez a avaliação de endometrio tópico, de endometrio ectópico, de fluido peritonial, de sangue periférico. Então a gente sabe que existem alterações que são encontradas em várias porções. Então o difícil é conseguir a gente achar um biomarcador que contemple tudo e que a gente consiga ter uma sensibilidade, de especificidade alta a partir disso. E aí a partir daqui é a parte fraca do trabalho, que realmente é bem fraca mesmo no meu ponto de vista. Então assim, eles não levaram em consideração nenhum dos trabalhos nacionais de diagnóstico por imagem e não é querer puxar sardinha para o Brasil, mas são os melhores trabalhos de diagnóstico por imagem do mundo e são trabalhos muito bem desenhados, com uma alta sensibilidade e especificidade. Então a gente sabe que a gente tem especialistas tanto em ressonância quanto em otacionografia com preparo intestinal com uma boa coragem. Então eles nem mencionaram esses trabalhos aqui, então acho que isso ficou muito, muito falho, infelizmente. Eles simplesmente falaram que os exames de imagem são falhos, são muito operador dependente, que os sintomas não são específicos e que ainda se demora muito tempo para fazer o diagnóstico. Concordo que isso demore muito tempo, eu acho que até os sete anos que eu trabalho de Arruda que foi feito aqui é uma visão otimista em relação ao Brasil, eu acho que é muito pior do que isso, porque isso foi feito em grandes centros como o USP, Unicamp e Unesp, então se a gente pegar centros, aliás, uma UBS, ou periferia de São Paulo mesmo ou de outros estados, a gente vai ver que é muito pior do que esses sete anos, mas a gente sabe que é uma luta mundial isso. Então mesmo nos Estados Unidos e Europa também tem um delay, um atraso muito grande no diagnóstico dessas mulheres condometriosas. Eu só coloquei aqui um pouquinho o fluxograma de condutas do departamento lá do HC, então a gente acaba utilizando a ultrassomografia com preparo como padrão ouro para a gente, e na dúvida a gente acaba utilizando a ressonância. O ecocolono está nesse fluxograma, mas a gente não usa mais, então a gente realmente não utiliza basicamente a ultrassomografia e a ressonância. E quando eles falam de tratamento aqui no trabalho, eles simplesmente pegaram e falaram um pouquinho sobre os anticoncepcionais e os progestágenos com primeira linha, e eles colocaram como segunda linha os agonistas de NRH, e apesar de eles terem colocado o elabolix como segunda linha, eles tentam mostrar que o elabolix poderia ter um efeito mais individualizado do que o agonista. Assim, eu não sou um cara entusiasta do elabolix, não acho que vai fazer grande diferença um antagonista de NRH com um agonista, os efeitos colaterais vão ser muito semelhantes, e outra coisa é que é algo temporário, você não vai poder usar isso de maneira crônica para aquela mulher, então eu acho que a gente ainda está em busca de um tratamento adequado para essa mulher do ponto de vista clínico. Eles falam um pouquinho sobre inibidores de aromatase com off-label, a gente tem uma experiência muito, muito pequena, no HC a gente usou, pelo menos, o que eu me lembro, uma única vez, quando eu tinha entrado na endometriose, em 2008. Eles falam muito pouco sobre os analgésicos, eles só falaram sobre o paracetamol, eles não falaram sobre o dipirona, que os Estados Unidos não usam mesmo, e acho que eles não falaram sobre os opiáceos, porque eles têm um problema muito grande de dependência de opióides, então acho que por isso que eles acabam não citando muito. Uma coisa que eu gostei, apesar de ter sido muito, muito breve, foi sobre o tratamento multidisciplinar, então, quando a gente fala em tratamento clínico, a gente tem que falar sobre um tratamento multidisciplinar para essa mulher, a gente tem que envolver a fisioterapia, a gente tem que envolver a nutrição, a gente tem que envolver o psicólogo para tratar possíveis depressões dessa mulher, a gente tem que envolver o médico de dor muitas vezes, para nos ajudar no tratamento de dores crônicas, então, acho que isso foi um recado que eles colocaram, apesar de breve, foi um recado que eles colocaram, que eu achei que foi importante ter sido citado. E eu coloquei aqui, mais uma vez, o nosso fluxograma sobre o tratamento de endometriose, porque eles não falaram, eles não aprofundaram em questões cirúrgicas, acho que ficou falho isso, então, a gente tem que falar que existem, que quando a gente fala em tratamento clínico, mais uma vez, é um tratamento multidisciplinar, então, a gente vai envolver todos os profissionais que eu falei, a gente vai envolver o Fertileuta também, para nos ajudar em qual o melhor momento para a gente poder abordar essa mulher desse ponto de vista, avaliando função ovariana, avaliando o congelamento rossitário, mas a gente tem que lembrar de indicações absolutas de cirurgia, como endometriomas volumosos, apêndice, delgado, intestino grosso com mais de 60% da superferência comprometida, e ureté. Então, quando eles falam sobre tratamento cirúrgico, eles basicamente falaram que tem uma alta taxa de esterectomia que é feita no tratamento de endometriose, então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração que é completamente equivocada, que é uma doença que, os bons resultados dependem da expertise da equipe cirúrgica, sem dúvida alguma, então, você não tem que fazer a cirurgia com alguém que não seja especialista, você não tem que trazer isso como um problema da cirurgia, então, a gente tem que pensar em capacitar mais cirurgiões para que eles façam a cirurgia de maneira adequada, e não fazer com qualquer um, e aí se vê isso como um problema. Então, um cirurgião que resseca as lesões por completo tem um bom resultado, muito melhor do que eles colocaram aqui, uma taxa de recidiva alta que eles colocaram aqui. e eles se prenderam muito em falar sobre os efeitos colaterais de uma possível cirurgia e não falaram dos efeitos benéficos de uma cirurgia bem feita, então, acho que isso ficou muito, muito falho. Então, e eles, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração que novos tratamentos estão sendo desenvolvidos, novos tratamentos clínicos, os tratamentos não hormonais também estão sendo desenvolvidos. Algo que já tem sido utilizado bastante para a dor pélvica crônica são os usos dos canabinoides, que é uma coisa que está começando a tornar realidade aqui no Brasil, está começando a chegar aqui. Então, acho que ainda falta a gente mesmo ser treinado com isso, a gente estudar um pouco mais sobre isso para a gente poder ver melhores indicações, mas eu acho que tem um futuro bem interessante nessa área para a gente aqui. E eles terminam o trabalho dizendo que, eu acho que isso eu concordo, que a gente precisa ter um diagnóstico não invasivo mais fácil de ser realizado e barato, porque se a gente pensar em ressonância, ele é um exame caro, a otossomografia com preparo intestinal é um exame bastante operador dependente, e levando em consideração os custos dessa doença anuais, a gente precisa fazer campanha de conscientização para levar conhecimento para todo mundo, não só público médico, como público não médico, como público leigo, propriamente dito, para a gente lembrar dessa doença cada vez mais e poder pensar sobre isso e fazer um debate maior na população em geral. Bom, como prometido, a apresentação foi curta. Então, vamos... Não, Patrick, acho que você resumiu bem o artigo. Também tem as mesmas críticas em relação, quando você vai ver quem são as pessoas, a maioria declaram os concretos de interesse, então, são pessoas que estão associadas a várias indústrias farmacêuticas que estão desenvolvendo esses tratamentos, esses tratamentos que estão sendo desenvolvidos, então, existe esse viés de seleção do que falar, né? E aí, por isso, o tratamento, os outros tratamentos cirúrgicos, o tratamento multidisciplinar, acabaram que ficaram um pouco distante na hora da escrita do artigo, e por isso o artigo eu acho incompleto, mas ele é muito interessante no quesito de fator de risco, fisiopatologia, que esclarece um pouco mais e tenta unificar melhor do que alguns artigos anteriores, né? Então, a crítica que eu faço é exatamente a sua, assim. Pouco falou do diagnóstico, pouco falou do tratamento, e a gente sabe que são dois quesitos importantíssimos na condução da endometriose, né? E mais, quem quer falar? Vamos deixar aberto aí para todo mundo fazer seus comentários. Acho que a gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer os não-ginecos primeiros ou os ginecos primeiros? O que vocês acham? Acho que os ginecos primeiros. Os ginecos primeiros? Tá bom. Eu já falei demais. Ramiro, fala aí. Eu vou falar por tuñor, porque a gente está ainda tomando aula. Se você preferir falar inglês, fica à vontade. Ok. Então, eu acho que vou falar um pouco de inglês. Como eu disse ao Patrick antes, eu enviado esse artigo o mesmo para o EndoWAT, que é essa grande sociedade endometriose para a publicidade, para a educação e a consciência. E eu recebi um feedback sobre o Patricio, que é um dos fundadores. E nós temos os mesmos pensamentos como o Patrick. Nós pensamos que esse artigo estava em um nível de alta impacto de um magasino, como o New England, o Journal do Medicino. E o artigo não muda ou não muda nenhum dos conhecimentos que já vimos antes, em 10 anos. Então, eles deveriam se preocupar mais em falar em cirurgia e falar sobre a diagnóstica e melhorar a diagnóstica como a transvaginal ultrassada. Como em meu país, nós temos pessoas, especialmente as doctors, em endometriose, eles não sabem sobre esse tipo de mappei que você faz em Brasil. Ou em Itália, como Mario Malzoni, que tem quase 100% sensibilidade, com mais 90% de especificidade em transvaginal ultrassada. Então, como eu disse a Patrick e como eu disse a Patricio do NWAT, provavelmente esses artigos são um pouco mais influenciados por a farmacêutica da indústria que já tinha a background antes. Então, é um maluco para nós com esse tipo de magasino, que é o New England, o Journal do Medicino, e esse artigo que tem esse nome que é justamente endometriose, ou não para melhorar o conhecimento para pessoas. É mais como como publicidade para o tratamento ou normal tratamento. Então, ele fala um pouco sobre tudo, mas ao mesmo tempo nada, e coloca um pouco mais emplê em relação na farmacêutica. Então, eu acho que concordo plenamente. João, seus comentários. Vamos lá. Primeiro, quero apresentar a Helena, que está aqui embaixo. Ela trabalha comigo. Qual é? Deixa minha pergunta. João, está bem baixo o seu som, João. Agora está sem som nenhum, João. João, tá bom. Vai alguém falando enquanto eu resolvo isso. Tá bom. Então, a Mari. Mari, fala aí. Bom, eu achei... Tá bom o som? Tá ótimo. Tá. Uma coisa que ele não descreveu, que é super importante na avaliação das pacientes, é o exame físico. Ele acabou não descrevendo o exame físico e a importância dele para a gente avaliar as pacientes. Uma coisa que eu reparei também, porque tem uma aula que eu faço para os alunos, é que eu coloco a parte de obesidade, como um fator de risco, e ele colocou exatamente o inverso, aí, e a taxa de esterectomia de 18%, se eu não me engano, principalmente em pacientes entre 30 e 34 anos, ele citou, mas ele não colocou nada negativo a favor disso, isso. Então, não pareceu uma oposição do artigo em relação a esse fator, que eu acho que é super complicado você colocar um artigo desse numa revista com tanto impacto e colocar uma informação dessa sem ter uma oposição importante em relação a esse assunto. de resto, acho que foi um geral da doença com ênfase principalmente na fisiopatologia, mas faltou muito do diagnóstico, o que a gente mais faz aqui, o que a gente mais tenta focar, da importância de você preparar bem e ter um bom diagnóstico, tanto para avaliar a necessidade de uma cirurgia, como para você se preparar do ponto de vista multidisciplinar para fazer uma cirurgia com coloprócto ou com uro, se você tiver algumas lesões específicas e do tratamento, faltou falar pelo menos quais os tipos de tratamento que a gente tem e discode, falar um pouco também de como que a gente faz esse tratamento do ponto de vista cirúrgico, pensando que é uma revisão geral sobre o assunto. Perfeito, perfeito. João, resolveu aí, João? Oi, estava no split mic e já mudei para o outro, está melhor o som agora? Agora está bom. Então, está bom, vamos lá. Primeiro, quero apresentar a Helena, que trabalha comigo e com a Mero, que está aí no cantinho. Ela também vai falar, não vamos dar mole para ela, não. O que eu achei do artigo? Primeiro, a gente tem que lembrar que não é um artigo para ginecologistas, é um artigo para público geral e, sem dúvida nenhuma, tem um viés da indústria farmacêutica, eu acho que mais que isso, dos três autores, só um é ginecologista, eles trabalham muito tentando um diagnóstico molecular para endometriose, tanto aqui a gente pega uma base, tanto molecular, quanto genética, ele fala muito de genética porque a gente acaba passando reto no artigo. Queria saber se alguém tem a justificativa de por que ele coloca nervos displásicos como um fator de risco para endometriose. não. Segunda coisa, de etilbestrol, alguém ainda usa isso no mundo? Tudo quanto é artigo gosta de falar de etilbestrol, mas é uma coisa que a gente não usa mais. Vocês já estão rindo porque eu já comecei a dar cacete, né? É. Outra coisa... Essa é a intenção. Então, tá bom. Então, vamos lá. Outra coisa, a gente já tinha conversado isso na live, também acho, ele selecionou artigos muito bons, sem dúvida nenhuma, mas com um range gigantesco colocando a estatística. E isso quando um... Não vamos chamar de leigo, mas um médico, um clínico geral, um reumatologista, um pneumo, começa a ler, ele passa uma ideia errada da endometriose. Certo? Com relação ao custo, realmente ele usou um dado antigo, agora é um dado que se a gente espreme esse dado e tenta compreender, em 2008, você gastar 4 mil dólares por paciente com endometriose, quer dizer que você tem muito mais endometriose leve do que endometriose pesada. Certo? E outra coisa é que o artigo também não dá essa noção muito clara de quantos por cento você tem de endometriose rodando por aí. Ele fala muito mais que você tem uma quantidade de endometriose que ninguém nos tica e a gente não sabe quanto é que é. E a gente sabe que a gente tem muito mais endometriose leve. O que mais aqui? A questão do septicondilux. Realmente a gente só conhece uma pessoa que abertamente fala que faz e fala mais algumas coisas um pouco questionáveis, mas eu acho que todo mundo tem vontade de fazer um septicondilux um, dois anos depois para saber o que acontece e a gente não faz. E outra coisa, realmente a carga genética que ele tenta bater muito isso no artigo. ele tenta trazer uma questão molecular e foge completamente da cirurgia ou de um tratamento de fertilidade específica ou alguma coisa dessas. Perfeito, perfeito. Só para falar de septicondilux, não foi proposital, mas teve uma paciente minha que a gente fez, acho que eu e o Victor a gente operou em 17 ou 18 e ela tinha um mioma pequeno intramural de 2 centímetros que a gente acabou optando por não abordar naquela ocasião, só que o mioma cresceu, cresceu absurdamente. Em um ano foi para 8 centímetros e a gente acabou reabordando ela e a gente já fez, não lembro se foi um circular ou uma segmentar que a gente tinha feito na primeira cirurgia e a gente reabordou ela depois de um ano para tirar esse mioma e eu acabei chamando ele porque ele tinha entrado comigo na primeira e cara, olha, felizmente estava bonito lá dentro, viu? Foi ele literalmente só mexendo no mioma, então foi o único second look que a gente tem assim, não proposital, mas foi legal. Vamos deixar os esterilhantes assolarem um pouquinho? Começa com a Helena, primeiro as damas, depois o Luiz. A Helena é gineco, põe ela para falar que ela é gineco. Não, não. Deixa eu ficar quieta hoje, João. Não, fala aí, todo mundo vai dar pitaco. Não, não, por favor, depois eu dou, eu prometo. Tá bom, então vamos lá, Luiz, fala aí. Liga o som, Luiz. Oi, oi, tudo bem? Estamos ouvindo, pode falar, Luiz. Tanta joia. Não, eu participei também hoje, então primeiro, bom dia a todos aí. Essa semana eu participei lá na, a gente tem uma discussão da clínica, que eu sou um dos, que a gente trabalha com reprodução, e a gente discutiu esse artigo também, e eu acho que o principal ponto, eu que não tenho ido mais em congressos de endometriose, ou me aprofundando, acabo focando um pouco mais na parte de reprodução, é que vendo esse artigo, parece que nada evoluiu nos últimos 10 anos, né? Mesmo as medicações que a gente estudava há 10 anos atrás, uma coisa ou outra, aquele antagonista de NRH, que seria uma coisa nova, mas que aqui no Brasil ainda não é uma prática clínica pra gente, então muito pouca coisa diferente, e sei lá, né? informações absurdas como esterectomia, como tratamento, coisa que realmente, é o que vocês falaram, parece que não foi escrito por especialistas em endometriose. Bom, eu acho que é isso, é um artigo que tem um impacto muito grande, por ser na New England, mas de relevância pra gente, de mudança de conduta, pra mim, pelo menos, não agregou nada, né? Acho que essa é a impressão de todos. Eu queria ouvir um pouco até os não-ginecos, porque eu acho que isso é uma coisa que evoluiu muito nos últimos 10 anos, o próprio tratamento que aborda nervos é uma coisa que há 10, 15 anos não se fazia, hoje em dia se faz, e eu esperava um pouco mais desse artigo nesse sentido. Eu acho que é isso que eu tenho pra, se acrescentar alguma coisa, mas pra comentar, tá bom? Vitor, fala você um pouquinho, então, e aí depois as meninas aqui. Oi, bom dia, gente. Patrick, obrigado aí pela organização aí, acho que isso põe um pouco de atividade na nossa quarentena aí. Eu acho que minha opinião não vai diferir muito das outras, eu fui ler com interesse, porque eu já tinha, o Patrick mostrou, já tinha recebido em outros grupos, aí, e aí eu só acabei parando pra ler ontem o artigo, New England, tudo, e na parte que eu não entendo nada, fisiopatologia, tratamento medicamentoso, eu fui me animando, mas diagnóstico realmente é muito diferente, assim, o que ele fala, a gente fica, fica aquém do desejado, em que pese que eu entendo, que ele fala que realmente eu acho que, mesmo aqui no Brasil, lesões superficiais, a gente tem a mesma dificuldade de diagnosticar, seja por ultrassom, seja por ressonância, e que nem o João Paulo falou, acaba sendo a grande maioria dos casos, então, nisso eu entendo o viés dele, de querer tentar procurar algo que detecte antes da gente ter lesões mais grosseiras, fibrose, etc e tal, mas eu fui num crescendo e na hora que chegou no tratamento cirúrgico, que é o que eu entendo um pouco, a decepção total, na hora que ele fala que o tratamento cirúrgico melhora a dor de algumas mulheres, mas nem todas, eu achei meio estranho, eu sou péssimo com números, mas a minha experiência é melhora na maioria das pacientes, essa é a minha experiência pessoal, e na hora que eu fui ver a bibliografia que ele usava para embasar isso, é só um guideline da Ashley, então, eu acho que realmente faltou um pouco mesmo de tratamento cirúrgico. Vitor, desculpa, na reunião que a gente teve agora, quinta-feira, o Leandro Acardo participou, acho que a maior parte das pessoas conhecem um radiologista que diagnostica focado principalmente em pele e endometriose, e uma das coisas que ele ressaltou é que os métodos de imagem evoluíram, isso nos últimos 10 anos, fazer uma ressonância há 10 anos atrás ou um ultrassom há 10 anos atrás é diferente de fazer hoje, então, lesões já de 1, 2 milímetros, eles conseguem identificar, é lógico que entra naquele quesito examinador dependente, máquina dependente, mas mesmo a endometriose superficial, que antes a gente sempre tinha o discurso de que a gente não conseguia diagnosticar e que às vezes a gente sabia que poderia ser, sei lá, eventualmente uma justificativa de se fazer uma laparoscopia mais pela clínica, porque o exame não identificaria, hoje já não é tão realidade, ele falou que mais de 90% das vezes, mesmo numa superficial de 2 milímetros, a gente consegue diagnosticar, então a vivência que acho que todos nós temos aqui com a endometriose é muito mais rica do que o artigo, até complementando o que você falou aí, mas desculpa, falei muito. mas indo em concordância com o que você está falando, quando a gente pegar, por exemplo, aquele artigo do Maurício de 2007 que comparou ultrassom com ressonância, ele não é a realidade de hoje, talvez a ressonância evoluiu bastante, o ultrassom evoluiu bastante, e talvez os dois sejam muito mais próximos inclusive hoje do que eram naquela época, então eu acho que os protocolos mudaram, então acho que a gente tem uma sensibilidade de dificuldade muito, muito alta no diagnóstico, mesmo para doenças pequenas como 2 milímetros, então acho que sem dúvida. Eu acho que se o, como é uma revista de peso, o ideal era que realmente tivesse mais especialistas na área, né? Sim, sim. Helena, mais Helena. Trazer um de cada, né? Um cirurgião, enfim, um infertileu, e aí isso ia contribuir mais, né? Um artigo desse peso. A Nara está se coçando para falar, fala aí, Nara. Isso, é. O que me chamou a atenção no, quando ele coloca a parte da fisiopatologia, é a presença da estimulação nervosa glutamatética, né? Para a sinalização de dor. E aí eu lembrei muito da questão bioquímica que acontece essa estimulação também nos quadros de depressão. E os fatores da nutrição que impactam nessa estimulação glutamatética coincidem com o que a gente usa normalmente para o tratamento da endometriose. Porque os canais de glutamato, eles têm estimulação tanto num fator mais inflamatório, né? Então, quando você tem um ambiente mais inflamatório a uma mulher que tem, teria uma estimulação glutamatética nervosa maior. Então, é indicado o uso de ômega 3, por exemplo, que tem esse efeito anti-inflamatório e tem comprovação e melhora de fechamento dos canais de glutamato, né? Na depressão. E eu fiquei me perguntando se não poderia ser uma possibilidade de um tratamento estratégico para a melhora da dor dessas mulheres. Esse perfil que a gente utiliza na nutrição, no caso, para a depressão, se não iria refletir realmente na dor da endometriose, já que eles já isolaram que tem essa estimulação glutamatética, né? Eu acho que poderia ser aí uma incógnita de algo a ser investigado no futuro com essa possibilidade de melhora. E até, Nara, já falando sobre a parte que você entrou na parte de nutrição, algo que me chama bastante atenção é que o próprio artigo mostra que existe uma parte imunológica e pró-inflamatória importante. Quando a gente fala, por exemplo, da obesidade, a gente sabe que existe uma questão inflamatória envolvida. E outras questões que até quando a gente falou sobre genética, eu achei que eles falaram e onde eu fico decepcionada um pouco no artigo, uma revista de tanta relevância, é na questão da epigenética. Então, eu vejo que parece que tem realmente, de fato, interesse na genética, mas pouco se fala sobre a epigenética. Então, o que fazer para modificar estar sobre essa genética com o caso da epigenética? E é onde, de fato, não só na questão da endometriose, mas aqui é o foco, justamente pensando muito nessa questão intestinal. então, Nara, até não sei se você chegou a fazer o curso também do Murilo Pereira sobre modulação intestinal, e onde a gente vê realmente essa parte de modulação inflamatória através de um ajuste, talvez, de uma hipermeabilidade intestinal, de uma disbiose, de um leak gut, eu acho que a gente já tem dados suficientes para talvez entrar nessa questão, mas eu percebo realmente que muitos artigos, eles acabam assim, ignorando completamente essas questões, não sei se você concorda com isso. Isso, com certeza, e se a gente pegar essa questão da inflamação e relacionar também com esse perfil da depressão, há relação, porque se tem um ambiente mais pró-inflamatório, a gente tem essa dificuldade de ativação da serotonina, então mesmo que tenha o complexo adequado, mesmo que tenha o consumo do triptofano, lá na cadeia da ativação da serotonina, a gente vai ter essa cadeia desviada para a via do ácido quinolínico, por conta do ambiente inflamatório, que também é colocado como negativo para a sinalização neuroendócrina, então, quando a gente pega a neurobioquímica, a gente entende que tem muita relação com a inflamação e que eu até fiquei me perguntando se essa não é a chave da questão da depressão na endometriose, ter como base esse perfil inflamatório, esse perfil intestinal ruim, meio que alimentando essa depressão nessa mulher, uma vez que é uma inflamação que não cessa, e com relação a essa questão genética, foi até uma dúvida que eu fiquei para perguntar a vocês, porque ele fala de uns perfis fenótipos, se isso em algum momento está estabelecido como um diagnóstico essa estratificação das mulheres com esse perfil fenótipo, se isso é utilizado no diagnóstico mesmo? Não. Na verdade, eu desconheço, eu... É, é só estudos, não tem nada estratificado já, isso daí não é critério diagnóstico ainda não. E até puxando algo que a Nara estava falando sobre essa questão glutamatética, hoje a gente já tem quase como um consenso na área de nutrição, é assim, mulher com endometriose a gente de fato evita, por exemplo, o consumo de carne vermelha e a gente sabe que o consumo de carne vermelha está associado com o aumento do glutamato, né, e você percebe que você melhorando de fato a alimentação, você melhora duas questões bem importantes quando a gente fala de mulheres com endometriose que é fadiga e questões depressivas, né, então eu acho que de fato, assim, a questão do artigo ele é muito interessante, aliás, é um artigo muito bonito, né, a gente vê as figuras, assim, eu acho até interessante para mostrar para os pacientes em consulta, né, eu gosto bastante de ter essa questão visual, inclusive, mas essa parte mesmo, eu, inclusive, grande parte dos artigos que eu leio que tem maior relevância, assim, no assunto, existe, assim, uma questão muito deficitária nessa parte de fato da nutrição, porque, assim, hoje, que a gente está conversando, né, com nutres e não nutres aqui no grupo, inclusive, me sinto muito honrada de estar participando aqui com vocês hoje, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma questão muito simplista da nutrição, então, assim, eu tenho endometriose, eu tenho que comer o quê? Eu tenho endometriose, eu tenho que deixar de comer o quê? E a gente esquece muito de falar sobre esse estilo de vida, né, sobre o lifestyle da paciente, onde a gente tem realmente uma melhora geral, e aí a gente entra nessa questão tanto da fadiga, até mesmo da dor, porque a gente sabe dessa questão de todo o processo inflamatório, e o que chama muita atenção até a questão que a Mari falou sobre essa questão de obesidade, assim, eu realmente não consegui entender, até peço, de repente, para vocês, se vocês conseguiram achar esse link, o porquê a questão da obesidade é colocado diferente do que a gente costuma entender sobre obesidade e um risco maior de desenvolvimento de endometriose. Vocês acharam, assim, o link, o porquê isso foi... Não, na verdade, foi uma dúvida nossa também, eles colocarem um baixo peso como um fator de risco, a gente sempre considerou a obesidade como um fator de risco. Depois eu vou olhar a referência e aí a gente vê melhor, discute melhor isso. A gente olha a referência que eles usaram. Outra coisa... Só para continuar, pode ser? Deixar a Leste falar um pouquinho também, está tão quietinha aí, não falou nada de dor para a gente. A gente começa a falar lá no Paraná. Olá, bom dia. Acho que a maioria aqui não me conhece. Eu sou a Alexandra, sou especialista no tratamento da dor e agradeço muito o convite aqui de estar dividindo esse conhecimento com vocês. Achei muito interessante o posicionamento das nutricionistas a respeito porque isso é algo que influencia na dor, mas falando mais especificamente sobre o que eu achei dessa revisão, realmente eu fiquei bastante decepcionada porque a gente esperava mais, porque tem um impacto grande por onde ela foi publicada, mas o que eu fiquei bem preocupada foi que ele me pareceu bem simplista na hora que ele falou das dores que se mantiveram depois do tratamento da endometria. Ele coloca como se as dores que não tivessem melhorado após o tratamento da endometriose fossem dores por sensibilização central ou periférica. O que eu vejo é o seguinte, o paciente que demora em torno de 7, até como o Patrick falou, mais anos para diagnosticar a endometriose e vem com todo esse período de dor, ela vai chegar com uma dor também por sensibilização central e periférica. Mas não adianta a gente nesse momento focar o nosso tratamento nisso, a gente tem que abordar, mas o primeiro passo é claro, tratar a endometriose. Depois de tratar da endometriose, se a dor permanecer, antes da gente pensar que a dor vem de sensibilização periférica e central como a causa maior da dor, central da dor nesse segundo momento, a gente tem que investigar outras causas de dor que estão muito presentes nessas pacientes. Compressão nervosa, uma dor visceral residual, dor miofacial. Então, qual que é o meu receio? é acontecer agora nesse momento o que aconteceu há muitos anos com a dor com pacientes com dor generalizada. A gente teve um problema muito grande que pacientes com dores generalizadas foram diagnosticadas como pacientes com fibromialgia. E aí, a fibromialgia foi super diagnosticada, pacientes tomando medicações e medicações e medicações sem ter melhora, porque não tinham o diagnóstico correto. e isso aconteceu com as pacientes de endometriose. Depois de tratar a endometriose, a gente classifica elas todas como uma dor por sensibilização central periférica sem fazer o diagnóstico correto da origem da dor. Aí a gente vai sofrer o que a gente sofreu um tempão atrás com essas pacientes com dores generalizadas em que elas foram mal diagnosticadas como fibromialgia. Então, a gente precisa realmente se atentar ao exame físico, a sensibilização periférica e sensibilização central elas não dão alteração de sensibilidade, não dão alteração de força em caso de algum tipo de endometriose que acabam comprimindo o plexo ou nervos motores. A gente pode ter sim a lodinha, que é aquele sinal que a paciente tem dor mesmo em estímulos não dolorosos, hiperalgesia, que são sinais de dor neuropática, mas lesão de nervo, alteração de sensibilidade, formigamento, alteração de força, isso não é causado por sensibilização periférica nem central. Perfeito. Acho ótimo. Aproveitando o gancho das dores, eu vou deixar a Marília falar um pouquinho também que vai para a área dela. A Marília é fisioterapeuta pélvica, então trabalha conosco e tem uma experiência bem grande também no assunto. Bom dia, gente. Que honra estar aqui. Então, a crítica que eu tenho a fazer, que eu fiquei revoltada, era quando ele falou assim que as dores residuais do tratamento hormonal tem o tratamento cirúrgico para ser indicado. Eu falei assim, hã? O quê? Então, pera, e na avaliação dessa dor, justamente o que a Alexa disse, da avaliação miofacial. Então, uma paciente de sete anos com dor, ela toda hora, ela não está mais com a postura adequada, ela está adaptando todo o dia a dia, a forma de andar, a forma de dormir, de sentar, e gera uma sobrecarga muscular. Então, se a gente, quando trava a coluna, a gente já passa a andar de uma forma diferente, imagina sete anos com aquela dor. Então, isso me revoltou um pouco e que aí, logo em seguida, ele falava que o tratamento cirúrgico pode não resolver a dor das mulheres, né? Para muitas. Então, eu vejo muitas pacientes que eu recebo de vocês para o tratamento da dor e que a cirurgia ainda não é uma indicação e que elas têm uma grande melhora quando a queixa é miofascial. Então, dizer que a fisioterapia vai curar todo mundo não vou, não vou ter essa prepotência, mas a avaliação ela é tão importante para a gente identificar se a causa da dor é miofascial. Se é miofascial, a fisioterapia vai ajudar fazendo uma liberação miofascial, ajudando ela a ativar muito mais sistema nervoso parasimpático, porque o simpático dela está ativado e está sempre naquela contração muscular basal de luto ou fuga. Então, ensinar essa mulher a toda mudança de qualidade de vida, de estilo de vida, postura, para que ela sinta, para que ela diminua essa dor. Perfeito. Helena, quer falar alguma coisa? Helena, ainda está tímida? Marília, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Com relação a vaginismo, tá? Quanto é exagero falar, mas que proporção, qual é o seu feeling da questão do vaginismo quando diretamente a dor pélvica crônica acaba trazendo um vaginismo e qual é a sua experiência, qual é a solução disso, em quanto tempo você acha que você consegue? Porque a gente sabe que é um tratamento relativamente rápido e tem uma melhora. Porque muita paciente que opera, continua com dor. Você vai tocar a paciente, ela já tem um vaginismo seis meses, um ano depois da cirurgia. Tem pacientes, inclusive, que operam com outros especialistas, depois vem na gente e mantém-se esse vaginismo. Tá, muito vem pelo aprendizado do estímulo. Então, ela começou a ter a lesão de endometriose, a dor ou a desmenorréia pra ela ter a relação causa dor. Então, eu nunca vou relaxada pra relação, eu vou estar sempre com aquele espasmo. E aí, cada vez que ela vai ter a relação, reforça o aprendizado, que a relação sexual causa dor. Então, eu preciso me contrair pra me proteger. E isso é completamente um comportamento muscular, que gera um espasmo e tem o trabalho psicológico muito grande, de tirar o medo dessa dor. Mas, quanto tempo demora, é muito difícil de responder, porque depende de paciente pra paciente. Mas, em torno de três a seis meses, porque a gente precisa melhorar a fibra muscular, usar, eu gosto muito de usar o biofeedback pra eletromiográfico, pra ela conscientizar do relaxamento, usar o dilatador vaginal e ensinar ela a massagem perineal, técnicas de relaxamento. Então, o vaginismo, ele vem como uma consequência do aprendizado da dor, que a relação sexual causou dor e que tem como voltar, tem como desaprender, descondicionar esse comportamento. Você estimula, você estimula o uso de vibrador, de masturbação, essas coisas? Não? Não no início, não é o foco inicial. Primeiro, eu preciso tirar o medo dela da pélvica. Então, muitas têm o vaginismo ou tem uma disparionia ferrada, mas consegue ter penetração. Então, o caminho é mostrar pra ela que na avaliação ela tem dor muscular? Tem, mas a gente vai tirar. Então, a liberação miofacial é a gente achar o ponto gatilho, o espasmo e inibir aquele ponto de dor. Isso vai melhorar a função muscular. Então, a cada vez que ela está indo na fisioterapia, ela fala, pô, mas agora não está doendo tanto como a sessão passada. E ela vai tirando o medo. Aí, nisso, eu vou utilizando o dilatador, que são várias próteses penianas de vários tamanhos. E aí, ela vai falar assim, pô, esse pequeno, eu não tenho mais medo. Vamos tentar o maior? E aí, ela vai ficando encorajada à relação sexual. Mas a gente usa várias terapias sexuais pra interação do casal, pra tirar a visão de sexo como penetração. E sim, pra explorar o corpo inteiro. Então, ela passa a não ter mais medo do parceiro, não ter mais medo da intimidade. Sim. Você chega a usar aquele método de vela de sete dias pra ela esculpir o pênis que ela acha que entra e ela vai mudando pra conscientização, não? Não, não. É algo que a gente usava muito lá no estúdio de ginecologia da FRJ, no par de sexualidade. O paciente chega com vaginismo, você pega, manda ela trazer a vela de sete dias e ela esculpir o pênis que ela acha que vai penetrá-la sem dor. Você pega essa vela, você guarda. Daqui a quatro, cinco, seis meses de tratamento, você entrega outra vela e manda ela esculpir. E aí você mostra a diferença. Legal, eu nunca nem tinha visto isso aí. Até pra ela poder sacar, poxa, realmente o tratamento tá funcionando, eu tô relaxando, a coisa tá evoluindo bem. Entendi. Não, a gente mais trabalha o dilatador e a percepção da paciente. Eu, até quando eu dou aulas, as minhas alunas perguntam se usa questionário? Eu falei, eu não uso, porque a paciente, por si só, já percebe a melhor da qualidade de vida. É verdade. Gente, mais algum comentário em relação ao artigo propriamente dito? Só pra a gente também não tomar o sábado, amanhã de sábado, estou... Obrigado.